Para mim parece que está indo. Com o Bikman é difícil de dizer. Aqui está a nossa próxima pergunta. Ah, legal, manda. Cate explosiva, de pedra adormecida. Querido Bikman. Sim. E aí, afinal, o que rola com os vulcões? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, eu gostei do toque especial que você deu. Você pergunta, eu respondo. Bom, então vamos explicar o que é que rola com... Os vulcões! Hum, aqui diz que, como os terremotos, os vulcões estão entre as forças mais poderosas da natureza. Uhul! Diz aqui também que se a Terra fosse do tamanho desta maçã, a parte que nós humanos já exploramos seria da exata espessura da sua casquinha. Então não sabemos quase nada sobre isso. Agora, o motivo de não sabermos muito sobre o interior da Terra é que ela é difícil demais de ser penetrada. E grande demais da conta para colocar debaixo de um microscópio. Hum! Agora vamos olhar esse pedacinho do modelo bem aqui. Hum, nessa parte. As pessoas costumavam achar que os vulcões começavam no centro da Terra. Mas agora sabemos que eles começam muito mais perto da superfície. Bem aqui, onde eu dei aquela mordida. Bom, mas é assim que todo mundo acha que é o interior da Terra. A camada superior, que tem em média 30 quilômetros de espessura, é chamada de crosta. Eu sempre como em volta da crosta. Bom, essa próxima camada aqui é chamada de manto. E o manto tem mais ou menos 2.900 quilômetros de espessura. Na parte inferior da crosta e na parte superior do manto, existem bolsas de magma. Ô, Rose, me ajuda aqui, por favor. Obrigado. Bom, faz de conta que essa luva é magma. É o detetive Maimon, o grande. Por causa de todo o calor e de todos os gases do magma, a pressão aumenta e força o magma para fora num ponto fraco na crosta da Terra. O magma pode sair suavemente ou explodir violentamente. Qualquer forma é chamada de erupção. Deixa eu te interromper um minuto. Pode. Ah, bem. O que é lava? Bom, lava é o nome que se dá ao magma depois que ele sai do vulcão. É, Big Man! Fala! Eu ainda não entendi direito como é que os vulcões explodem. É mesmo, é? Mesmo. Bom, é fácil como uma torta. Torta? De cereja. E o que uma torta de cereja tem a ver com o vulcão? Bom, na verdade é outro jeito de pensar num vulcão. A crosta da torta é parecida com a crosta da terra. E as cerejas dentro da torta são parecidas com a rocha quente que está abaixo da superfície. O recheio da torta, quando sai, é parecido com a lava quando ela sai do vulcão. E a fumaça da torta é como se fossem os gatos. Viu? Fácil como uma torta. Big Man, onde você comprou esta torta? Tem um lugarzinho aí na esquina chamado Vesúvio, muito simpático. Bom, quando a torta está cozinhando, o recheio esquenta como o magma que está abaixo da superfície. Daí, um dia, padabum, o vulcão explode. Para trás, Big Man, ela vai explodir. Ah, que é isso? Tortas não explode. Uau! As tortas, às vezes, podem conter surpresas. Surpresas infinitas. Explosivas, não é? Surpresas finotécnicas. Bom, adivinha onde fica o maior vulcão da Terra? Bom, a gente já volta com a resposta, hein? Você vai se surpreender. Vamos lá.